Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi a gente vai agora testar o cartão do C6 inclusive meu cartão está com problema no NFC mas a gente vai fazer com chip mesmo vamos lá 1 e 10 vou no débito eu vou botar o cartão em acento bom eu vou ter que passar assim porque está dando problema realmente por aproximação vamos lá e assim meu chip passa e por aproximação não está passando bom então esse foi o teste mas por aproximação não está passando não está com algum problema e ele não tá conseguindo passar pela aproximação vou testar aqui para vocês verem mas não vai passar e vai dar um erro e também não deu erro então eu tenho que terminar o vídeo aqui porque eu não tô conseguindo fazer o pagamento para a aproximação tá dando um erro no cartão eu vou entrar em contato e peço e pergunto o que se pode fazer mas no chip está passando então é isso aí gente obrigado a todos que acessam o canal continue se inscrevendo dando joiazinha estamos juntos comenta o que vocês acharam eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina de PagSeguro é só acessar o link que eu deixo aqui tá só com você feliz modernismo até essa câmera na frente câmera atrás flash LED moderninha x também eu também tenho parceria são seis máquinas tá cada uma tem seu link lá no link que eu deixo com o Mercado Pago essa daqui é Mercado Pago eu também tenho parceria com a C6P lá são quatro máquinas do Mercado Pago essa é Android tá eu também tenho parceria com o Mercado Pago com a C6P quem quiser é só acessar o link e executar sua compra obrigado a todos que acessam o canal continue se inscrevendo continuem vendo os vídeos continue convidando pessoas para ver comente aí o que vocês acharam primeira vez que um cartão não na primeira vez não que o meu do Mercado Pago também não está passando no NFC a segunda vez em todos os cartões que eu tenho que isso acontece mas pode acontecer na tecnologia assim pode vir com algum problema então é isso aí obrigado a todos se inscrevam no joinha tamo juntos comente e talvez depois eu troque o cartão pode ser trocado né obrigado tchau 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 t